São José dos Campos é a única cidade brasileira a ser certificada como cidade inteligente, sustentável e resiliente de acordo com normas internacionais ISO. Os certificados foram entregues ontem pela direção da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias, comentou que esse é o reconhecimento do trabalho de todos, inclusive do cidadão. Para nós é uma honra a cidade ser recertificada como cidade inteligente, resiliente e sustentável. Isso tem para a cidade, isso traz uma grande importância, esse reconhecimento de um trabalho de todos. Essa tem a participação não só do poder público, do cidadão, todo mundo tem a sua participação. Quando a gente fala dessas normas internacionais, somos a primeira cidade do Brasil e a única a ser certificada como inteligente, resiliente e sustentável. Isso traz para nós eficiência no serviço público, isso traz para nós indicadores que a gente tem que trabalhar com o planejamento para melhorar e sempre colocando as pessoas em primeiro plano. A prioridade são as pessoas. Aliás, vivemos em uma cidade. Na cidade é feita por pessoas. Bacana, também que tem um robô circulando por aqui. E você interagiu com ele, você também é a primeira-dama, Sheila. Como é que foi esse contato com o robô? Ele entregou muita coisa ou não? Sensacional, né, Clemente? Isso me passou ali por alguns segundos. Quando eu assistia desenho, família Jackson, eu achava que tudo aquilo que eu enxergava eu jamais ia ver. É isso daí hoje, mundo globalizado, muita tecnologia. Quando a gente fala da questão do espaço, São José dos Campos é uma cidade reconhecida. Aliás, DCTA, Rio, Rio, Ita, principalmente na questão aeroespacial, a gente tem essa... é muito distante. Não, faz parte da nossa rotina, do dia a dia. E você conversar com o robô, ele conversa com você, ele interage com você. Aliás, nós pedimos para ele dançar, ele dançou. Então, assim, isso daí vem bacana, isso daí cada vez mais fará parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. Na verdade, complementando, né? Trazendo para nós aí essa tecnologia para que a gente possa ser mais eficiente, para que a gente possa ter muito mais bons resultados. Mas agora, nada melhor também do que o contato humano, do que a conversa, né? O abraço, né? O robô é muito bom, ele nos ajuda. Mas nada como também o abraço, né? Aqueles abraços afetivos. Isso daí a gente não pode perder muito. O presidente da ABNT, Mário William Esper, destacou o fato de São José dos Campos ser a primeira cidade do mundo a ter a certificação nas três normas da ISO. Nós temos, globalmente, no mundo, uma ABNT do mundo, que chama a ISO, que tem sede em Genebra e participa de 190 países, são menos. E temos um comitê dentro da ISO, que trata de cidades inteligentes, resilientes, e esse comitê é formado por 60 países do mundo inteiro. E a ABNT é um desses países que trouxe as normas, que adaptou as normas para a realidade brasileira. E São José dos Campos é a primeira cidade do Brasil, é a primeira cidade do mundo, que tem a certificação nas três normas da ISO. De qualidade de vida, de cidades inteligentes, cidades inteligentes, mobilidade urbana e tudo mais, sem esses visitadores. Então, São José está de parabéns, São José está sempre na vanguarda dos grandes acontecimentos, a questão da qualidade de vida, de mobilidade urbana. Então, parabéns, São José, nós estamos aqui para hoje, né, recertificar essa cidade de São José, São José dos Campos, como a cidade mais inteligente do mundo. O secretário de Educação de São José dos Campos, Johnny Santos, falou sobre a participação dos alunos no evento. A Secretaria Municipal de Educação de Estadunia está inserida nesse contexto, São José é inteligente, sustentável e resiliente, e a educação também tem muito a contribuir nesse processo, né. Na verdade, a gente até contribui para que o futuro continue sendo inteligente, sustentável e resiliente, a partir da educação das crianças. E aqui tem a Fundação também, aqui tem a Fundação, tem o CEPAS também, todo mundo aqui e muitas crianças acompanhando perto esse evento, né, o Jones? Exatamente, foi um pedido do prefeito Anderson que os nossos alunos aqui do entorno, né, da MF Rosa Tomita, Jardim São José II, também estivessem aqui conosco hoje. É muito importante que esse evento ultrapasse os muros do Parque Tecnológico, né, que sobretudo chegue ali daquelas crianças, alunos, adolescentes, da comunidade do entorno, que também precisa respirar esse ar de tecnologia. Entre os indicadores que levaram São José dos Campos a reconquistar os títulos, estão práticas inovadoras de gestão pública. Obrigado.